Saudações Neto Babáticas, sejam bem-vindos ao meu canal do Youtube e já está disponível então o pacote Quebra-Mar Ora, este pacote traz então 600 V-Bucks, o traje Quebra-Mar o acessório para as costas mochila impremiável e também a picareta Cristareta. Portanto, isto é um pacote só disponível para o Battle Royale de Fortnite. Portanto, temos aqui a skin temos a mochila temos a picareta e os 600 V-Bucks vamos deixar, está tudo adquirido vou só mostrar aqui então o fatinho deixa eu procurar onde é que ele está aqui está a skin estamos a mudar aqui para a mochila que está aqui e a picareta que está aqui portanto, olhem para a skin é uma skin assim, normal, não é? digamos que é normal tem ali um cabelo apanhado tem um estilo punk umas balas, umas granadas não gostava nem do mundo cintura tem umas meias apanhadas tem uns tênis tem qualquer coisa ali nos tênis tipo, gravilho das granadas qualquer coisa assim do género a mochila também tem uns pinhos umas coisas assim do género tem ali uma espécie de porta-chaves e temos ali na blusa uma espécie de bala a fazer splash a picareta a picareta também não é nada assim de especial, não é? isto é mais pelos V-Bucks para o pessoal que não consegue ter dinheiro no jogo ter hipótese por 5 euros adquirir uma nova skin e 600 V-Bucks imaginem por exemplo que faltarem 600 V-Bucks para vocês adquirirem qualquer coisa da loja de hoje como por exemplo, sei lá que... o taxista ou qualquer coisa assim faltam os V-Bucks esses V-Bucks é o mesmo preço porque os V-Bucks estes ficam muito caros portanto temos aqui a nova skin pelo visto está fixe pronto mais uma skin para o nosso inventário Sra. Neto Péu espero que tenhas gostado deste vídeo é só para mostrar-me este novo pacote se estás a pensar adquiri-lo diz aí nos comentários também 5 euros não é assim tão caro quanto isso traz 600 V-Bucks que equivale a 6 euros 500 V-Bucks mais 100 de graça não é? portanto mais 100 grátis gratuitos extra e pronto eu vou dizer mais uma skin para o nosso lote de skins do Fortnite eu sou o Neto Web espero que esteja tudo bem com vocês Neto Web is off